Fala aí galera, beleza? Aqui é o Peter Show, sejam bem-vindos ao Bom Dia PS Um telejornal do Bom Dia Prato que traz as notícias do Brasil e região, vinhetas e montagem de vinhetas Mas hoje vamos trazer as duas reportagens para exibir que vocês vão ver nos destaques do Bom Dia PS Pesquisa a ponta alta de preços de peixes e chocolates, confira alternativas para as compras da Páscoa Metrô de BH, projeto arquitetônico, mostra como serão as estações futuras da cidade Tudo isso e muito mais, você vê aqui agora, no Bom Dia PS, o seu telejornal da hora do café da manhã que está começando Bom, a gente abre essa edição do Bom Dia PS para trazer as duas reportagens Mas antes de trazê-las, vamos para um rápido intervalo Que depois do intervalo, a gente vai exibir as duas reportagens que vocês vão ver depois do intervalo Pesquisa a ponta alta de preços de peixes e chocolates, confira alternativas para as compras da Páscoa Metrô de BH, projeto arquitetônico, mostra como serão as estações futuras da cidade Veja a seguir A gente está de volta Então galera, vamos com as nossas notícias agora da nossa região Pesquisa a ponta alta nos preços de peixes e chocolates, confira as alternativas para as compras da Páscoa Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta que os produtos da Páscoa estão mais caros em 2023 Os dados foram divulgados na quarta-feira, dia 22 de março Em entrevista à TV Globo, o economista da CNC, Fábio Bentes, informou que a expectativa é uma alta média de 8% Caso seja confirmada, ela será maior desde 2016 Por isso os consumidores devem ficar atentos e procurar alternativas na hora de comprar peixes, bebidas e chocolates A Páscoa representa a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo nacional De acordo com a entidade A Páscoa é uma data comemorativa bastante dolarizada Sujeita aos efeitos da taxa de câmbio E isso acaba aparecendo no preço preço do chocolate, bacalhau e outros produtos Afirma Fábio A pesquisa aponta que o varejo deve fatorar de 2,49 bilhões de reais Com a Páscoa este ano, isso representaria um crescimento de 2,8% Na comparação com a mesma data do ano passado já descontada A inflação não será possível igualar o desempenho dos festejos em 2019 A última Páscoa antes da pandemia na comparação Entre esses dois períodos está prevista uma queda de 2,7% Alguns produtos foram menos importados este ano O bacalhau, segundo o CNC Registrou uma queda nas compras de 32,7% Em comparação a Páscoa do ano passado O produto tradicional da Páscoa que mais resgatou o aumento Foi o chocolate com 13,9% Os ovos estão mais caros no mercado Com preço alto, os consumidores buscam alternativas Para não passar o feriado sem o chocolate Os varejistas investem em produtos mais populares Em supermercados do Recife, em Pernambuco As caixas e barras de chocolate são os mais procurados A gente aumentou as compras dos chocolates em barra em caixa Para os ovos a gente está com uma estimativa mais tímida Tentando evitar pagar ainda mais caro Alguns consumidores estão comprando peixe mais cedo Para manter o cardápio da Páscoa Já estou pensando e vejo que está subindo O camarão e peixe estão mais caros mesmo Afirma a aposentada Musa Siqueira A alta de preços atingiu também os peixes Que normalmente estão mais baratos De acordo com a Manuela Isto acontece por causa dos valores cobrados Pelos fornecedores que estão mais elevados Antes a comerciante vende-a e a corvina Por R$18,00 Agora o mesmo peixe sai por R$20,00 A pescada amarela custava R$45,00 E atualmente está por R$47,00 Mesmo assim ela diz a otimista Com as vendas da Páscoa As vendas aumentaram bastante Acho que uns 80% Diz Manuela Metrô de BH Projeto arquitetônico Mostra como serão as estações futuras da cidade O grupo Comporte Que assume o metrô de Belo Horizonte Divulgou imagens do projeto arquitetônico Que mostra como deve ficar as estações da cidade O vídeo publicado nesta sexta-feira dia 24 de março Tem como exemplo a estação Lagoinha Na região central de BH Atualmente a rede de transporte metroferroviário Da região metropolitana de BH Possui a linha 1 Que compreende 19 estações Ao longo de 28,1 km de extensão Interligado a capital A contagem Com a privatização A linha será ser revitalizada E ganhará mais uma estação No bairro novo Eldorado Nesta quinta-feira dia 23 de março O grupo Comporte assinou com o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social O BNDES O contrato de compra e venda de ações Da veículo de desestatização MG Investimentos VDMG Controladora da CBT1 MG O grupo Comporte assinou também o contrato De concessão do metrô com o governo de Minas A empresa vendeu o leilão do metrô de Belo Horizonte Em dezembro de 2022 Com uma proposta de 25,7 milhões de reais O editorial de concessão prevê O editorial de concessão prevê a ampliação Da linha 1 em aproximadamente 2,45 km E a construção da estação Novo Eldorado Além disso, estabelece a construção da linha 2 Com a cerca de 10,5 km Para a realização das intervenções O grupo vai receber cerca de 3,2 bilhões de recursos públicos E 2,2 milhões da União E 440 milhões do Estado Provenientes de acordo firmado Com a Vale para a preparação dos danos causados Pelo rompimento da barragem de Brumadinho A companhia também vai contar com a receita da tarifa Mas então é isso galera O Bom Dia PS está ficando por aqui Estas e outras edições Vocês conferem lá na playlist do Youtube É só vocês clicar em playlists Aí tu vai achar a playlist Bom Dia PS Apresentações É só vocês clicar nela E conferir outras edições do jornal Beleza? Então galera Eu estou ficando por aqui E agradecendo pela sua audiência E até lá Tchau 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 Tchau